Vai para o qual? Vai para o qual? Você é o próprio gobeiro? Yes, 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 yes. Lido Petit de Salina, Mori Jean Chal, akompanye de militant li yo, ou e prenne mouvman, mobilizasyon kont PM Ariel Henry, Laviche, Gengou ak ensekirite, lidi kap valeteren nan tout peyi a, patikileman nan depatman la Tibonite ak nan zon metropolitene nan. Ancien senaten ou a denonse, seten peyi nan komunote internasyonala ka prantre bouch selon li nan sa ki regade peyi da Haiti. Jodhia sou lezong, nu ga samtai, kop e yon, di po so kakopengetajou trabail si eon. Wim pa na pela kola, wim pa na iti socède de jornalisti, wim pa na iti socède de lilla politi, mè jo dion, mem si etas-unit, itilizei piko externe, yogi na komunikacion. A politi, yon pa kakakak se mou passar. Se mamangu ber, kwa iti ber, wu e, yaponsacion, yon pa kakakak se nung, O que é isso? A mobilização vai ter. Hoje, os campos vão anunciar a lei para o setembro. Camila, companheiros, que são de facto demissionais. Hoje, hoje, a mobilização vai ter. Hoje, hoje, são leçores de nós. Para atingir, você é machado. Para atingir, quem está tirando a divisão. Mas, se é bourgeois, todos nós temos razão. Todos nós temos razão para atingir. Para atingir, a mobilização vai ter. E manda a todo mundo. Mantenha a fome sobre nós. Mantenha a fome sobre nós. Porque nós não temos razão. Porque nós temos razão. Porque nós temos razão. Porque nós temos razão. Nós temos razão. Nós temos razão. Porém, o crédito é sempre melhor. Porém, o dólar é sempre melhor. Mas, o que nós temos razão. Mas, o que nós temos razão. Nós temos razão para atingir. Nós não temos razão para atingir. Nós queremos fazer a marcha. Para nós capazes de fazer a solução. Para nós capazes de retirar. Nós temos razão para atingir. Nós temos razão para atingir. Para nós enfrentas locais. Para nós. Para nós. Para nós. Para nós. 好的 reparê. Os policiais que pensam que vão jogar a gente de Pepe Aisyen. Nós não somos capazes, porque Pepe Aisyen não vai ficar em pila para o jogo. Pepe Aisyen, ten bem, quando você sairia, qualquer pessoa, você não diz que você consta que a polícia morrerá. Você não diz que você consta que ela não vai ficar em uma vida. Você não diz que os policiais morreram. Nós não diz que eles não vão ficar em uma vida. Mas nós que os policiais que precisam consta que não é uma aliança política. Uma aliança política, você pode trazer a presença. Uma aliança política, uma aliança coletora, uma aliança orgânica, uma aliança ideológica. Hoje, para fazer uma aliança com o mundo, você pode ter a mesma ideologia, você pode ter a mesma discussão. a gente a todo mundo. Quem é isso? Nós não temos ideologia, nós não temos discursos com você, nós não temos comportamentos com você. E bem, para Haiti, nós mesmos, todos nós temos a gente de Femme de Boguesa que vem, não é assim. Nós somos nós. Nós somos nós. Como fazer? Vodou, eles estão com nós. Nós somos nós. Todos nós nos batidos com M. Vodou, nós somos nós. Todos nós nos Estados Unidos com Cuba, nós somos nós. Nós somos lei. nosso tratamento de 2010, nós somos, nós nos Estados Unidos, nós somos nós, nós somos nós, nós somos nós nos Estados Unidos. Nós somos, nós somos nós nos Estados Unidos. Nós somos nós. Nós somos os Estados Unidos. E bem, hoje, os escravam da home, quem trabalha para o governo, para o Barrio Juasí, para o Abasador? Atenção! Vamos lá, Nós nos identifica. Nós nos identifica. Hoje eu sou fiel que todos nós, eu sou fiel, da monocardia, a gente que vivemos em nosso avião, é um prazer para nos presentes. Nós queremos agradecer a todos os presos e agradecer a todos nós que estão aqui com nós. Quem é que está aqui? Nós estamos fazendo o mundo. Porque você conhece, toda a mobilização está mal crase. E bem, nós temos que dizer, eu vou fazer o bairro para nós. Nós não estamos fazendo o bairro para nós. Nós estamos fazendo o bairro para nós. Nós temos que dizer, que nós estamos fazendo o bairro para nós. Entendem? Nós estamos fazendo o bairro para nós. Entendem? A FMI, a governança, a governança, a 100 milhões de dólares, a 100 milhões de dólares podem passar para nós. Nós estamos fazendo a mobilização. Isso é o bairro para nós. A gente tem que fazer o bairro para nós, a fita... Obrigada, pessoal. Nós estamos fazendo o bairro para nós. Estamos fazendo o bairro para nós. A mobilização a fita para nós. É para nós. E a todos os dois A todos os dois A gente vai fazer isso mesmo A gente vai fazer isso mesmo E a gente vai fazer isso mesmo Não é que nem você pode fazer isso mesmo Todos os países que vivem Eles não estão conseguindo mobilizar Para o Haiti liberar Hoje Os Estados Unidos Estão capaz de utilizar Todos os experts Os experts de comunicação Politi Exper... Experts em comunicação Experts em 선생 Riche Profit plutôt Também em quebrai Todos os países Já menos de verdade Mas de uma milha Anna e não vai ser bom agora. Hoje em dia, a gente conhece, a gente colaborou na ambasada, a gente colaborou na ministério, nós mesmos a gente colaborou a gente colaborou com a gente que tem a gente com a gente que tem a gente e a gente trabalha. Mas tudo, não vai ter tudo. Porque a gente não vai ser bom. Não vai ter tudo. Não vai ter tudo. Depois de ter tudo, a gente não vai ter tudo. A gente não vai ter tudo. E bem, a gente não vai ter tudo. Porque hoje, a gente não vai ter tudo. Para isso, a gente não vai ter tudo. Hoje, nós vamos todos que estão aqui. Então, desde que a gente tem uma decisão, é a gente que está aqui. A gente, quem vai ter tudo? Nós vamos ter tudo. Nós vamos ter tudo. E se o que nós vamos encontrar, nós vamos ter tudo. que vamos ter tudo. Mas, nós vamos ter tudo. Nós estilos pra gente. Que vamos ter tudo. Nós vamos ter tudo П electoral, só pra gente defender. Como são que nós? Nós que vamos ter L'idéal desalignyant Pou ne defende Quelqu'un sou a rodé nous Mais ma p'ti Pébahissien 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 J'anélève nous Études nous Sacre université Pari de travail Pour le non Oh Na mouet de tout Pouna le sénomen Pouna le tuki Al passé trai L'enri Pébahissien Pompajou Al le doy Trois let Al segrabouyo Pébahissien Pébahissien Mais sa l'bezouen Ma p'ti Pouna le tuki Pouna le tuki Sa pa manje Nou b'son Salman Nou b'souen Université Non chak Depatement yo Nou b'souen L'école professionnelle Non chak Aontis Non chak Kominyo Nou b'souen L'école primé Non chak Seksyon Kominal yo Nou b'souen Toun avèk Wesh Pouna fè Soutenon 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 Non sud Dabon Non Léograd Nou b'souen Tren Nou b'souen Rout Nou b'souen Produksyon Nasyonal Nou b'souen Souten Soutenon 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 La pli Pa tombe Moun Moun Noget Tifiki Dabou Yopi Ebyen Ou jwen Moun Kafeti B'sis Yon Depose Kombe Laban Lé Je chel Laban Di Page Lajan Oye Di Nou Page Lajan Yon Di Nou Page Siyal Lé Di Nou Page Siyal Lé Di Nou Sistèm Nan Tome Moun Ti Se Vol Lajan Nou Prefè B'si Savel Prefè Gouven Moun Ajan Ebyen Jantiyan Moun Presse Telefon La presse Poum Diyan Lé Vantikassoun Nou Kouka Satisfè Jiska Pwesan Nou Moun De Lé Voy Dola Banou Se Pou Banou Dola Nou Ebyen Sa Noun Moun De Lé Ban Kou Ap Dola Nou Nou Beste Dola Noun Beste Dola Pese Mou Ske Sang Goud Noun Besoin Sekirite Noun Besoin Stabilite Noun Besoin La Pè Et Noun Besoin Demokrasi Jantiyan Koum Fè Pou Gou Pé Yon Pose Yon Entiviti Kye La Yel Anri Noun Tel Pé Yon Yon Entiviti Ki Pak Apote Solisyon A Poblème Kila A Ni Pak Kare Soun Problème Sekirite Lui Pak Organize Pé Yon Pou Goyan Gel Apè Pou Gye Les Sous Kye Fete La Dan Non Sa Sa Mèm Gaz Noun Pomp Eh Bien Noun Pagaj Noun Pomp Noun Pomp Noun Pagaj Noun Sekirite Eh Ben Kisa Nouti Noun Mane De Pag Lari Sa Kondisyon Et Konye Yon Yon Lari Ki Empêche Se Bal Let A Tombe Pou Mat Kras Et Noun Toute La Residence Faka Bon Yon Sakajel Sa Vez Di Li Pag Autorite Nan Miten Pé Ya Li Pag Autorite Devan Pé Bahisien Yon Moun Ki Dek Kriye Konsa Li Pag Ose Rete Devan Pag Is Tou Jou C'est 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 Yon Mobilisation Commence Mobilisation Commence Pour Bizar Les Sons Parce Que Même La Policie Kona Ta Ké Noun Faut C'est Pas Tout La Vérité Et Bien C'est Faut Faire Nous Mal Mais Nous Mane Deux Justis Pour Nous Deuxièmement Nous Continu Mobiliser Jus Ké Nous Jou Deux Par Yel Sèctèvriye Mobilisation Yon Pag Continu Avant Pendant Et Après Sèctèvriye Sel Bade Mennon Pei De La Guerre L'Ecole Baviam C'est Pour Tout Moun Continu L'Ecole C'est Sam Vérité La Jodi A Et Tout Moun Noun T'es Vama Content L'Ecole Passer Yer T'es Ké Toute Ecole Yon T'es Bay Manifest Yon M Ven La Pou Nonti La Moun SIS SET YWIT NEF Tout A YEL PALÉ Tout A Kou BOUJ WAYO Pata De RESON Tout A L'OXIDE Pata De RESON Noun PAP JAN KITOK SOM YEN NASI Yon A Ké KWAP PAY Eh Bien WAP Mange Ou A LES Yon MEN KWAP TYE Noun MEN KWAP 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 Y Me No TYE NOU A JEG VE EN MU NON SA MATI YON O CO compassion S YON YYN CO E LEN elt MEN Isso é a batalha para a revolução, mas a batalha que tem no norte, ele tem retombeu nacional. Nós estamos contentos de ter o departamento que tem levado aqui. E agora, quando terminamos, é todo o departamento que tem levado. E então, os sete partos que tem levado em toda a dimensão. Os sete, que é o norte, todo o departamento que é o Platao Central, que é nord-est, nord-ouest, que é latimonite, que é todo o departamento que tem levado em toda a dimensão. E, particularmente, na l'ouest, levado em todo o departamento que tem levado em toda a dimensão. E nós mesmo, nós mandamos os policiais que são as vítimas que levado em toda a dimensão. Se nós não nos entrarmos na casa, nós não nos entremos em toda a dimensão. Nós não nos identificarmos, nós não nos entremos. Nos entremos com alguma forma de as vítimas que estão a me alimentarem. Para que todas as vítimas, o shallows que nos empresários que jesteśmy agora, para que todos estamos fizemos aqui. Nós não nos entremos com um έ 편ibinho, mas nós temos provável no complejo. Nós, na verdadeiros dos melhores, nós, pequenos nos países, nós, nós, nos países, nos aprendemos a fim de b Iranian econômica do UXo, Então, nós vamos nos diplomatas, porque nós vamos nos quitter para o país que viremos, com a E.L. Henry, com a bourgeoisie Haitian, para nós pegarmos todos os países, nos diplomatas, com o Consejo de Sécurita. Então, nós vamos nos quitter a Haitian de Poukol. Hoje, nós vamos nos quitterão. Então, nós vamos nos quitterão. 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 Não atacar os alelês do escolar. Não atacar os estudos. Eu queria saber. Quando estamos luppando, eles vão nos quitterão. Eles vão desaparecer, eles vão morrer. Eles vão morrer e com isso. E nós vamos nos quitterão aí. Eles vão morrer e com eles. O conhecimento está tudo o que você faz para fazer isso. Você vai fazer um monte de milhora. Quando você vai morrer, você não vai morrer. Não vai morrer com nós... Não vai morrer com você. O que você faz campanha para te matar? Eu vou fazer uma campanha para te matar para teuchar. Para teuchar e fazer o poder! Você faz campanha para te apagar! Nós temos um ramalho que vai ser o governo. Eu mesmo quero dizer isso. Nós temos um momento de descerados, mas estamos um momento de descerado a tudo. Não temos um momento de descerado a tudo. Nós temos um momento de descerado. Toleramos a uma palavra de descerado. Policização. Vamos, vamos. Obrigado por assistir.